Edifiquei minha casa Eu não venho a cair jamais Estou firmado no Senhor Nele eu construí meu castelo de felicidade Nele eu encontrei a luz e a verdade Não é um vidro ou um conto de fadas Ele é verdadeira luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Não quero construir na areia E ser levado pelo vento Não quero construir nas águas E ser levado pelas ondas Mas quero construir na rocha Eu quero viver na luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Nele eu construí meu castelo de felicidade Nele eu encontrei a luz e a verdade Não é um vidro ou um conto de fadas Ele é verdadeira luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus E ser levado pelo vento ou um conto de fadas E ser levado pelo vento ou um conto de fadas Se você está tão triste E lamenta pela vida que te faz sofrer Não consegue mais sorrir A tristeza tomou conta do teu ser Se você já não tem Alegria e prazer no coração Já não tem mais esperança Com tua vida Já não há satisfação Existe alguém que ainda te ama E pode te fazer feliz Pode mudar a tua vida Faz teu dia renascer Este alguém é Jesus Se você já não consegue Mas contei a angústia A angústia que invade a alma Teus problemas te sufocam Já não tem mais esperança De vencer Mas Jesus ainda te ama Ele está nos altos céus Ele está nos altos céus a te olhar Ele quer te socorrer Basta só teu coração lhe entregar Agora olha Agora olhe pra Jesus Quer transformar o teu viver Pode fazer Pode fazer teu dia renascer Pode fazer teu dia renascer Pode fazer teu dia renascer E com ele tu terás Uma vida mais feliz E com ele tu terás Uma vida mais feliz Uma vida mais feliz E com ele tu terás Uma vida mais feliz Uma vida mais feliz Uma vida mais feliz E com ele tu terás 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 Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Ninguém pode dizer Sou só Ele é O chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois E depois Envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos Triunfantes vão viver Ainda é tempo Ainda é tempo Venha já Venha correndo Pra essa luz Venha agora Aos braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Sou só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Sou só Ele é E depois A fé Música Mais profundo que o mar Mais alto do que o céu Mais doce do que o mer É o teu amor, Senhor É maior do que a terra Mais alto do que as estrelas Pois tudo que conheço, Deus Não dá pra comparar Com teu imenso amor Com o teu grande amor Não dá pra comparar O teu amor resgata o homem Das profundezas do pecado Rasga a página da vida De quem está desesperado Pra quem perdeu a esperança O teu amor é a solução Faz do homem derrotado Se sentir um campeão O seu amor é o caminho Que conduz pra eternidade É a garantia da vida Tem mais poder do que a morte O seu amor é infinito E brilha mais do que a luz Estou falando de alguém vivo Que está no nosso meio E o seu nome é Jesus Mais profundo que o mar Mais alto do que o céu Mais doce do que o mel É o teu amor é o teu amor É o teu amor, Senhor É maior do que a terra Mais alto do que as estrelas Pois tudo que conheço, Deus Não dá pra comparar Com o teu imenso amor Com o teu grande amor Não dá pra comparar O seu amor resgata O seu amor resgata o homem Das profumezas do pecado Rasga a página da vida De quem está desesperado Pra quem perdeu a esperança O teu amor é a solução Basta um homem derrotado Se sentir um campeão O seu amor é o caminho Que conduz pra eternidade É a garantia da vida Tem mais poder do que a morte O teu amor é infinito E brilha mais do que a luz Estou falando de alguém vivo Que está no nosso meio E o seu nome é Jesus O seu amor resgata o homem Das profumezas do pecado Rasga a página da vida De quem está desesperado Pra quem perdeu a esperança O seu amor é a solução Faz de um homem derrotado Se sentir um campeão O seu amor é o caminho Que conduz pra eternidade É a garantia da vida Ainda tem mais poder do que a morte O seu amor é infinito E brilha mais do que a luz Estou falando de alguém vivo Que está no nosso meio E o seu nome é Jesus E o seu nome é Jesus É Jesus Neste mundo eu já sofri bastante Quero minha vida mudar Faça-me de novo Eu quero teu renovo Eu quero ao teu lado Sempre estar O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas a alegria vem no amanhecer Quebra minha vida Faça-me de novo Meu coração Meu coração entrego a ti Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar Ao primeiro amor Mostra-me Tua graça Pois só tu És o Senhor Tudo aqui está Tão difícil Não dá pra viver sem o teu amor Não dá pra viver sem o teu amor Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Mostra-me Tua graça Pois só tu Pois só tu És o Senhor Senhor Dá-me mais uma chance Dá-me mais uma chance Dá-me mais uma chance Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Mostra-me Tua graça Pois só Tu és o Senhor Pois só Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso Tu és aquele que sonda os corações, Senhor Tu sonda as nossas vidas e nós queremos Te adorar Vem dizer o Teu nome Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem Ti Ó fiel Senhor Tudo Tu sabes de mim Quando sondas o meu coração E tudo podes ver Vem dentro de mim Leva minha vida A uma só verdade Pois quando me solta Nada posso ocultar Sei Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Leva minha vida A uma só verdade A uma só verdade Do que eu posso imaginar Sei Sei Que eu não posso Negar Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Me enchem da Tua paz Sei Que eu não posso Negar Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Me enchem da Tua paz Que a Tua paz E a Tua paz Leva minha vida Me enchem da Tua paz Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Me enchem da Tua paz E a Tua paz Me enchem da Tua paz Me enchem da Tua paz Me enchem da Tua paz Sou Sou um delicano no deserto Não vejo água aqui por perto Pra minha sede saciar Pois se o tempo da primavera Me das flores que me deram Ver os pássaros voarem Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada Cadê o lago e a enceada Onde eu ia descansar Cadê o bando e a revoada Cadê o lago e a enceada Onde eu ia descansar Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada Cadê o lago e a enceada Onde eu ia descansar Cadê o bando e a revoada Cadê o lago e a enceada Cadê o lago e a enceada Onde eu ia descansar Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Estou vivendo um lamento Como aquele momento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti De ti Quantas vezes a alma grita e chora por socorro Coração despedaçado de desgosto A solidão consumindo a alegria A esperança desfalecendo a cada dia Os sonhos tão irreais Então pensa sem parar Desistir de sonhar A cruz tão pesada A cruz tão pesada Para carregar Mas quando menos se espera Uma porta se abre Um louvor Aparece uma luz a brilhar Dizendo que ainda não é o fim Tu não podes aceitar Ainda há uma esperança Ainda há uma esperança Podes recomeçar Pois quando pensa que estás fraco É que estás forte Pois contigo está aquele que venceu a morte Quando pensas que acabou Quando pensas que acabou Ele diz é o começo Veio não ter Mas eu te conheço Sei das duras provas que estás passando Na escuridão da noite Te assolar Dessa forte tempestade Que quer te afogar Mas somente confiar Eu sou o grande Jeová Jeová Jirei Sou Deus de provisão Jeová Shalom Sou paz no coração Jeová Rafa Tenho aquela cura Que você pediu E hoje vou te dar É Jeová no si Pode levantar Sou sua bandeira de vitória Pode me chamar Eu sou o grande Jeová Pode me chamar Eu sou o grande Jeová Eu sou o grande Jeová O mais fraco é que estás forte Pois contigo está aquele que venceu a morte Quando pensas que acabou Ele diz é o começo Filho não ter Mas eu te conheço Sei das duras provas que estás passando Na escuridão da noite Assolar Dessa forte tempestade Que quer te afogar Que quer te afogar Mas somente confiar Eu sou o grande Jeová Jeová Jirei Sou Deus de provisão Jeová Shalom Sou paz no coração Jeová Rafa Tenho aquela cura Que você pediu E hoje vou te dar É Jeová É Jeová Pode levantar Sou sua bandeira de vitória Pode me chamar Eu sou o grande Jeová Pode me chamar Eu sou o grande Jeová Por causa da palavra do Senhor Paulo e Silas foram entregues à prisão Tudo isso por dizerem a verdade Humilhados receberam punição Acorrentado foram os seus pés Chicotes em seus corpos a bater Mas em meio ao sofrimento Cantavam com amor Um hino que subiu até o Senhor Que hino eles cantavam Quando tudo ali tremeu Porque o terremoto O que foi que aconteceu Foi o poder do louvor Que cantavam a Jesus Cante o hino em mão Vai brilhar pra ti a luz Será que hino eles cantaram Eu queria saber Não tem mais cante na tribulação Que tudo Deus resolve meu irmão Consagrando a sua vida Consagrando a sua vida Vai em frente Mesmo em sofrimento Se mostre contente Se o vento ao contrário Se o vento ao contrário te pegar Suba o monte e continue a cama Se o vento ao contrário Você vai cantar Você vai cantar um hino E o chão vai tremer E a glória do Senhor vai te encher Que hino eles cantavam Quando tudo ali tremeu Porque o terremoto O que foi que aconteceu Foi o poder do louvor Que cantavam a Jesus Cante o hino em mão Vai brilhar pra ti a luz Eu acho que o hino foi esse Igreja Mais perto quero estar Meu Deus de ti Vinda que seja a dor Queimeu na ti Sou um escolhido por Deus Sou um escolhido por Deus Tenho um chamado em minha vida Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu for Através do louvor Levarei sua palavra Levarei sua palavra Por onde eu for Desde o ventre Da minha mãe Jesus me escolheu Pra sua palavra Pra sua palavra Anunciar Anunciar Por onde eu passar Eu sou escolhido Por Deus Deus E de Jesus E de Jesus Eu vou falar Em todo lugar Pois com seu sangue Me comprou Hoje sempre loufarei O meu Senhor Nós somos escolhidos Nós somos escolhidos por Deus Temos um chamado em nossas vidas Através do louvor Através do louvor Através do louvor Levaremos a palavra Levaremos a palavra Por onde a gente for Desde o ventre Da minha mãe Jesus nos escolheu Pra sua palavra Palavra Anunciar Palavra Palavra Por onde a gente Você Matos Você Leandro Passar Somos escolhidos Por Deus Por Deus E de Jesus Vamos falar Em todo lugar Pois com seu sangue Nos comprou Hoje sempre loufaremos Ao Senhor Somos escolhidos Hoje sempre loufaremos Ao Senhor Hoje sempre loufaremos Ao Senhor Hoje sempre louvaremos ao Senhor Hoje vou sair na rua porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo e eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o lugar Parece até que o Senhor não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento e uma forte dor no peito Lá vai indo o gideão Mas ao entrar no lagar o anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Gideão não entendeu Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saiba-se hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam triste No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o Senhor Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do Cordeiro Revesti-me do Cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem pro todo poderoso Paz de ideão Parão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem pro todo poderoso 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 Perto de Ti, meu Pai Eu estou longe do perigo Estou distante do inimigo Perto de Ti Perto de Ti Perto de Ti, meu Pai Aleluia Perto de Ti, meu Pai Consigo vencer as barreiras Contigo eu cruzo as fronteiras Perto de Ti Perto de Ti Perto de Ti, meu Pai Perto de Ti, meu Pai Estou seguro nos Teus braços Em tudo vejo a Tua glória Não posso Te ver, mas eu posso Te sentir, Senhor Perto de Ti, meu Pai Sou como águia Eu vou subindo Voando, voando ao Teu encontro Perto de Ti, meu Pai Eu quero estar Eu quero estar Perto de Ti, meu Pai Perto de Ti, meu Pai Perto de Ti, meu Pai Estou seguro nos Teus braços Eu vou subindo Eu vou subindo Voando, voando ao Teu encontro Meu desejo Meu desejo é contigo Perto de Ti, meu Pai Perto de Ti, meu Pai Eu quero estar Eu quero estar Perto de Ti, meu Pai Perto de Ti Perto de Ti Perto de Ti, meu Pai Perto de Ti, meu Pai Eu quero estar Tentei achar Pra minha vida Um só motivo Um bom amigo Que pudesse confiar Mas o caminho Que escolhi Era deserto Sem ter por perto Um alguém Pra me ajudar Somente a solidão Ficou por companheira Sentei-me à beira Do caminho E pus-me a perguntar Pra que viver Se para a vida Não tem mais razão A se pensando Decidi então Vou minha vida terminar Mas foi aí Que alguém gritou Com voz de amor A tua vida tem valor Custou a minha lá na cruz Saiba-se Saiba-se que foi Com a tua causa Que sofri Pra que vivestes Eu morri E então olhei Era Jesus Era Jesus Se a lei golear Mudou-me assim Completamente Então senti Então senti Sua dor Se faz me envolver A esperança Foi em mim Crescendo Me devolvendo A vontade De viver A minha alma Já cansada Descanso Encontrou De novo o sol brilhou Mostrando a sua luz Agora tenho mil razões Para continuar Mas sou livre Posso caminhar Pois tenho vida Em Jesus Mas foi aí Que alguém gritou Com voz de amor A tua vida tem valor Custou a minha lá na cruz Saiba-se que foi Por tua causa Me sofri Pra que vivestes Eu morri E então olhei Era Jesus Saiba-se que foi Por tua causa Que sofri Pra que vivestes Eu morri E então olhei Era Jesus Eu queria um pouquinho de espaço Em uma manchete de um grande jornal Pra dizer Pra dizer Pra dizer quem é o nosso povo O que nós estamos fazendo No mundo atual Dizer que são trinta milhões De crentes espalhados Em nosso país Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada No jornal não fala Que o mundo falou No meio dos crentes O cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor Que vale é ser vencedor Falar com minha voz Falar com minha voz bem alta Falar com minha voz bem alta E todos os problemas Só Deus pode resolver Por mais que Jesus mande fogo E faça milagres em todo lugar Mas eles não falam Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada No jornal não fala Que o mundo falou No meio dos crentes O cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor No jornal não fala Que o mundo falou No meio dos crentes O cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor Senhor, eu sei que a vida não é fácil Eu tenho procurado entender Eu tenho procurado entender Por que há tantas guerras e destruição No mundo não existe mais amor Livra-me, ó meu Deus Livra-me, ó meu Deus Dos meus inimigos Quero sempre estar contigo A peça de Senhor A peça de Senhor Vem me ajudar Vem me ajudar O Senhor O céu até o mar Feito por suas mãos Somente Somente a agonia Somente a agonia Sempre estar contigo Sempre estar contigo A peça de Senhor Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Atende, ó Senhor Minha oração Pensa a chave em suas mãos Pensa a chave em suas mãos Abra a porta Eu quero entrar Pensa a chave em suas mãos Abra a porta Eu quero entrar Tchau